Olá pessoal, eu sou o Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe. Hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso bolo de mandioca. Vamos aprender? Para começar pessoal, é coisa simples. Os ingredientes estão separados, vai ser tudo no liquidificador. Beleza? Vamos começar a colocar os ingredientes aqui. Vou começar pelo leite condensado. Não se preocupem com a receita, que ela vai estar passando na descrição do vídeo. Açúcar. O leite de coco é muito simples, tá gente? Os ovos. O coco, ralado fino. E a mandioca. A mandioca eu vou colocar aos poucos, beleza? Vou bater um pouco. Acrescentar. Bastante. Eu vou colocando sempre aos poucos, para não forçar tanto o liquidificador, tá pessoal? Eu vou acrescentar uma pitada de sal, tá gente? Esse tantinho aqui. Agora aqui a gente deixa batendo. Até daqui a pouco. Pronto pessoal, o nosso bolo já está batido. Aqui agora o que eu vou fazer? Gostaria que vocês vissem a textura que ficou. Eu aconselho a vocês a baterem aos poucos, tá? Porque tem liquidificador que não aguenta. Porque é mandioca, dependendo da quantidade. Então vocês podem ir batendo, bater essa receita em três vezes no seu liquidificador, para não forçar tanto. Aqui ó. Essa forma é uma forma de 28 por 8. O que eu fiz aqui? Eu coloquei no papel manteiga, no fundo, para facilitar na hora de soltar o bolo. Montei apenas com margarina. O nosso forno já está aquecido a 180 graus. Vamos colocar e daqui a meia hora, mais ou menos, a gente olha ele para ver como está. Não precisa ser em banho-maria. Pode colocar ele direto no forno. 30 minutos depois, o nosso bolo de mandioca, ele já está firme. O que eu vou fazer? Vou pegar agora a dica é essa. Pincelar leite condensado, para ele criar aquela cor dourada, aquela cor bonita, atraente que os bolos de mandioca têm. Vamos lá? Agora aqui nós voltamos com ele para o forno. Deixar mais alguns minutos, uns 10 minutos, só para criar uma cor. 10 minutinhos depois que eu passei o leite condensado, chega a hora de tirar. Olha que colinda que ficou esse bolo. Agora eu vou aguardar uns 5 minutinhos e já vamos desenformar. Pessoal, já vou desenformar o bolo. O fato de ter passado o leite condensado em cima, faz com que ele grude um pouco nas laterais. Então a gente pega a espátula e vem soltando assim. Pega ela, empurra um pouco, vem aqui no cantinho. Porque o leite condensado escorre e acaba grudando. Agora aqui eu pego uma forma. Solto. Lembra do papel manteiga que eu disse que eu tinha colocado? Que agora eu tiro ele. Agora aqui, novamente, a gente volta para cá. Agora, pessoal, aqui para finalizar, a gente joga um pouquinho por cima. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Aprendendo com o Felipe e até o próximo vídeo.